Foca na fofoca. Nesta terça-feira, dia 27, Paola não escondeu que se incomodou com as especulações que giraram em torno do namoro com Diogo. Que pena que a felicidade do relacionamento para muita gente é baseado na quantidade de post e na presença online. Que maravilha que pra gente não é. O nosso relacionamento é real e nosso. Paola publicou uma série de fotos coladinho com o namorado para dar um fim de vez em qualquer rumor. Essas fotos aqui eram porque eu já queria postar mesmo, mas para quem precisa delas por qualquer motivo, estão aí. Disparou ela. Na publicação de Paola no Instagram, onde ela frisa que o casal não se resume nas aparições online, Diogo deixou um comentário para reforçar que a relação continua às mil maravilhas. Amor verdadeiro, real e nosso. Amo tu, escreveu o sambista. Nas respostas nos comentários, os fãs se derreteram pela declaração de amor de Diogo. Nunca vi um casal para combinar tanto. Só de olhar por fotos eu vejo a conexão. Encantou-se uma moça. Deus abençoe e proteja o amor de vocês. Que sejam felizes, desejou uma seguidora. Gente sem noção. Fica urubuzando o amor e a felicidade dos outros. Protestou um internauta. Obrigada pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe. E até a próxima fofoca. Tchau!